Olá, viciados! Bem-vindo ao canal Viciados em Celulares. E no vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra vocês. Se você tá cansado de acordar de manhã cedo com uma ligação de cobrança e você não tem dinheiro pra pagar, pra fazer um acordo, alguma coisa desse tipo, você está no vídeo certo. Calma, peraí! Não é... você não vai parar de receber. O celular vai parar de tocar com essas ligações de cobrança. Tem uma função, tanto no iPhone quanto no Android, que você consegue bloquear as chamadas de números desconhecidos. Aí você só vai receber a ligação de quem está na tua agenda. Esses contatos são os únicos que vão conseguir te ligar. Qualquer outro número que não esteja na tua agenda, ele vai pra caixa de mensagem. Ele vai ser desligado automaticamente. Então é bem importante você... é bem importante reforçar isso. Se você tá esperando a ligação de uma entrevista de emprego ou alguma coisa assim, não usa essa função, então, que eu vou explicar pra vocês. Mas se você só recebe ligação de cobrança e já estão empregados, mas estão sem dinheiro pra pagar as suas contas, é uma boa alternativa. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer... ativar essa configuração durante a noite ou durante algum mês que eu tô sem dinheiro pra pagar e o pessoal me liga pra poder me cobrar as coisas que eu não consigo pagar. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo no YouTube, né? Pra poder pagar minhas contas. Então, se você já gostou do vídeo, já dê o like antes de eu dar a dica, mostrar a configuração, comente e compartilhe ele nas suas redes sociais, tá bom? Pra garantir o meu dinheiro e pra pagar minhas contas também. Mas é isso. Seu nome vai pro SPC, Serasa, normalmente, como tá indo sempre. E as empresas não vão conseguir entrar em contato com você por telefone. Talvez por WhatsApp, e-mail, alguma coisa assim. Mas é bem simples. Vou mostrar agora na tela como é que faz a configuração. Aqui no telefone, olha quantas ligações de cobrança eu já recebi. Só que todas elas simplesmente caem na caixa postal, porque eu ativei essa configuração aqui no ajustes, ó. Vocês vão entrar nos ajustes e vão descer até telefone. Aí aqui em telefone, você vai aqui, ó, silenciar desconhecidos. E ativa essa opção. Qualquer número que não esteja na tua agenda, você não vai receber. A ligação vai entrar e vai cair direto. O telefone não vai nem tocar. Então não vai ser importunado por nada, tá? Caso você só queira inibir as ligações na parte da manhã, aí tem esse recurso do iPhone mesmo, que é o não perturbe. Aí você ativa o não perturbe. Só que ele vai inibir todas as notificações, não só a de ligação. Ó, e aqui na parte do permitir, aí você pode deixar só os contatos, né? Ou inibir todos. Seu celular não vai tocar e você não vai se acordar de manhã cedo com ligações de cobrança ou qualquer tipo, né? Mas essa opção eu não ativo porque ela desativa todas as minhas notificações. E eu quero apenas não receber ligação de cobrança. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, conseguiu ativar no seu aparelho, seja Android, seja iPhone, conseguiu ativar, pode comentar aí. E é isso aí. Até a próxima. Fui! Fui!